Ele só liga pra louras, minha filha. Louras sem graça, malvadas. É o interesse dele. Essa aí não tem muita experiência não, ela ficou toda vermelha, olha lá. Ela corou igual diabo. Soltando na lata. Rejeitando na lata, eu falei, ele só liga pra louras, malvadas. Ah, protagonista, você tem mau gosto. Essa aí é muito melhor que a Rachel, vamos convir. Fui em choque lá. Agora feriu o orgulho dela. Essa foi boa. Não toque em mim e tal, você não vai ter nada comigo. Eu não quero nada com você, basicamente. Snobou. Aí eu vou te matar. Calma assim, você não quer nada comigo. Calma assim, você não quer me agarrar. Irrível. Essa foi boa. Mas a personagem, não dava muito por ela. Mas eu tenho que estar divertidinho, as interações com ela.